Bom dia pessoal, olha lá, olha a arara fazendo ninho, olha lá no pé de coqueira, olha os pés de palmeira, olha lá, os pés de palmeira, olha a arara, olha que coisa linda, olha a arara está querendo fazer ninho, olha lá, muito linda, e apanharam a caixinha lá, só que ela ainda quer continuar no pé de palmeira, olha que coisa linda, olha lá, casal, a outra está fazendo o oco, tchau, obrigado.